E o pior de tudo é que nós vivemos num mundo cruel, um mundo mentiroso, um mundo que exalta o que é errado, mas que detona quem erra. Um mundo que tudo que é errado, oh, não, não temos que reconsiderar, não, não é bem assim, e pá, pá, pá. Hoje, o Supremo Tribunal Federal estava discutindo, hoje, se a homofobia seria encaixada como racismo. Sabe o que significa? Significa que, se uma pessoa se sentir atacada na questão da sua orientação sexual, então, ela vai e denuncia. Só que tem um problema, racismo, a pessoa nasce com uma raça ou com outra. E a questão comportamental é algo diferente, não tem a ver com a gente nascer com uma raça ou com outra. E o racismo é um crime inafiançável, você não pode nem pagar a fiança e sair. Então, você fica preso, o que é muito justo, porque a gente tem que acabar com o racismo. O problema é que uma pessoa diz que, olha, ele não gostou da minha orientação sexual, e pá, 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 aí você vai preso. Eu prego aqui e eu falo que a gente não deve seguir um caminho ou outro, a nossa sexualidade, eu vou ser preso? É isso mesmo? Não tem mais direito de opinião? Não tem liberdade de expressão? Que a Constituição garante? Então, eles estão tentando equiparar a homofobia ao racismo. E outra coisa, o racismo é um crime imprescritível. Sabe o que significa isso? Daqui a 20 anos, eu digo que você praticou racismo contra mim, e pronto, e vai processar. Ou seja, 20 pessoas me atacam aí falando que eu sou racista, eu fico com um monte de processo, daqui a 20 anos, e fica esse negócio todo aí, você não vai ter mais paz, que não prescreve, não. Daqui a 20 anos, 30 anos, ainda pode denunciar um ato de racismo. Calma aí. O racismo é uma coisa. É a gente ofender a origem natural de alguém. Mas opinião divergente, desde que seja com respeito e ética, nós não podemos perder esse direito que a Constituição garante. Mas hoje o Supremo está discutindo o que não era nem para discutir. Quem faz lei nesse país é o Legislativo, não é o Supremo Tribunal Federal. Mas eles estavam lá querendo legislar. E eu não sei como vai ficar isso, não. Peço a você que ore. Ore. Ore, porque se passa esse negócio aí, eu vou ser sincero, eu não sei se os juízes do Supremo têm noção do buraco que eles estão entrando, fazendo isso. Vai começar a prender todos os pastores e padres do Brasil quando deram uma opinião divergente quanto à sexualidade. É isso mesmo? É isso aí mesmo? Você pensa que eu divergi na ideia, no conceito de um comportamento? É isso mesmo? Eu não posso mais ter uma opinião bíblica para um assunto? Ei, ore. Você pensa que tem gente bem-intencionada em todas as esferas e que vai prevalecer? Não. Muitas vezes o ímpio é que prevalece. Porque o povo de Deus não jejua e não ora. Amanhã, se você puder tirar uma refeição do seu dia, o seu café, ou o seu almoço, ou a sua janta, em prol dessa questão, eu queria te agradecer. Pode ter um caos no país se o judiciário de novo tentar criar lei, criar um crime. Nenhum judiciário cria crime. Ele verifica se a lei foi cumprida. E, no caso do judiciário, se é constitucional. É a parada dele. Vê a Constituição. Mas eles estão querendo legislar. Então, ah, passou o discórdão um pouco. Olha só, não estou discutindo aqui direito. Estou dizendo que equiparar uma coisa com a outra gera um problema crônico na liberdade de expressão de um país. Isso você discorda, você não está querendo ler o mais óbvio. Então, em nome de Jesus, oremos por isso. o que é que eu preciso não está querendo ler